Música Trabalhar com a entrega de produto na casa das pessoas transformou a vida de Karina, que deixou a faculdade de fisioterapia e tem facilitado a vida de muitas outras pessoas. Uma delas, a Lorena, que é bacharel em direito, mãe e dona de casa atarefada, que precisa de facilidade para ganhar mais tempo durante o dia. Música Lorena não sai de casa para comprar verduras, legumes e frutas. Ela pede pela internet e recebe os alimentos que vai cozinhar no dia seguinte. Pela comodidade, paga entre 15% e 30% mais caro, mas acha que o custo-benefício compensa. Eu acho que não acabamos pagando mais, já que eu vou estar evitando de gastar gasolina, perder o meu tempo. Eu acho que o custo-benefício é excelente, mas eu topo. Eu topo pagar um pouquinho mais. Ela compra de tudo pelo computador, de produtos caros ao trivial. A comida, por exemplo. Eu recebo pão de queijo, bolo caseiro pronto, tortas. Todos os produtos eu opto por estar comprando os produtos a delivery, né? Para a gente é bem mais tranquilo. Saber se o fornecedor é confiável faz todo o sentido para não ter problemas. Eu sempre busco acessar o Reclame Aqui, né? Que é esse site de reclamação. E aqui em Sobradinho DF nós temos o grupo que foi fundado por mim, que é o Mães Amigas da região de Sobradinho. E nós temos o canal de reclamação. Então nós estamos sempre recomendando as mães, nós estamos sempre indicando. Então isso acaba trazendo para a gente uma segurança na hora de adquirir os produtos. Porque quem compra sempre recomenda para que nós possamos ter uma segurança na hora dessas aquisições. Nós não temos na legislação brasileira uma lei própria do delivery. Mas nessas relações deverá ser usado o Código de Defesa do Consumidor. Que traz sim a previsão de como que deve se dar essa relação de compra. Onde você pede o produto e ele deve ser entregue em determinado prazo. E a primeira colocação importante é que o fornecedor de serviço, ou seja, aquele que entregará o produto, ele deve já de início estabelecer o prazo que ele vai fazer a entrega. E este prazo deve ser comunicado ao consumidor. A três quilômetros da casa de Lorena, em uma feira, está a banca de verduras, legumes e frutas que atende não só presencialmente, mas entrega em domicílio. Manda sim, você está precisando de legumes e frutas essa semana? Tá, beleza, vou colocar aqui então já no roteiro. Eu mando pra você amanhã, os meninos estão passando aí. Tá, não? Eu que agradeço. Os pedidos também são feitos pela página da rede social da empresa. Karina organiza as entregas três vezes por semana. O nosso público, assim, geralmente é quem trabalha o dia todo, muitas vezes não tem tempo de fazer feira, de ir no supermercado, ou então muitas mãezinhas que tem bebê pequeno em casa e tem o tempo muito corrido. Então, assim, o nosso trabalho é geralmente jamais mesmo, assim, focado nesse pessoal, pra gente poder agilizar no dia a dia. Quem não tem tempo, mas sempre está querendo ter alguma coisa, assim, pra fazer no almoço, pra fazer no jantar. A empreendedora deixou a faculdade de fisioterapia e teve, em parceria com a irmã, a iniciativa de montar um kit de legumes variados e entregar na casa das pessoas. O negócio de delivery hoje representa 70% do faturamento. Mas no negócio de Karina, o cliente tem que aprender a programar o pedido. A entrega não é expressa. Quem quer receber em casa é porque não tem tempo de ir comprar. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer comprar, mas quer o serviço expresso, pra ontem, quer rápido, né? Então, assim, no meu caso, a gente já fecha os pedidos com antecedência, a gente agenda com o dia anterior pra poder fazer a entrega, né? Mas, assim, o segredo é esse, até o... Porque, no meu caso, eu tenho, assim, o atendimento diferenciado, porque eu tenho tete a tete com o cliente, assim, a gente fala em box, né, no bate-papo. Então, de repente, se o cliente tem alguma divergência, tem alguma exigência, me pede com antecedência, a gente procura estar fazendo uma troca, se é o horário que o cliente não vai estar em casa, ou então não vai ter alguém pra receber, a gente procura deixar na portaria, ou então com algum vizinho. O advogado César Filho teve problemas numa compra na internet. Depois de adquirir um celular de um vendedor de Manaus, decidiu fazer uma compra maior, e essa não foi uma boa escolha. Ele oferecia produtos com bastante desconto, né? E aí chegou o final do ano de 2013, e você sabe, eu tenho família grande, quis fazer compras de Natal. Comprei vários produtos, e nenhum deles chegou. E os presentes de Natal, notebook e dois celulares se tornaram um problemão. Muita dor de cabeça. Investigando o caso um pouco mais a fundo, eu vi que eu não era a única pessoa que tinha passado por isso. Ele é uma pessoa, a pessoa a quem eu me refiro, que é o dono da empresa, uma pessoa bastante, que tem bastante lábia, ele conversa muito com você, ele tenta ganhar sua confiança. E eu perdi muito tempo com isso, né? Esperando uma resposta dele, ele prometia que ia entregar, não entregava, me ligava. Muitas das vezes, me mandava mensagens falando que estava resolvendo o problema, e nunca estava resolvendo o problema. Foi aí que eu vi que não ia dar mais certo. E aí eu procurei saber o que estava acontecendo mais a fundo. Descobri, pela internet, que havia grupo no Facebook de pessoas que haviam sido lesadas por ele. Descobri que ele estava sofrendo uma investigação criminal em São Paulo, em Manaus, que é a cidade dele. E aí eu vi que não teria mais jeito. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que trata de cobrança de dívidas, estabelece que a pessoa que pagar valor indevido tem direito de receber o valor em dobro, acrescido de correção monetária e juros. Na ação que o César vai entrar contra o vendedor, ele pretende também pedir indenização por danos morais. Eu, como advogado, primeiro aconselho as pessoas a terem bastante parcimônia quando forem fazer compras pela internet. Eu, inclusive, mesmo tendo sido lesado, tive na época. Eu vi que ele tinha várias compras, uma página na internet, um site, e achei que eu estava seguro. E não estava. E aí tive que passar por isso. Agora eu vou ter que ajuizar uma ação, como você mesmo disse, pedindo a repetição dobrada desse indébito. É isso que eu vou pedir, porque eu tive em compras R$ 6 mil, paguei para ele e não tive o retorno dos produtos. E também eu vou pedir uma indenização por dano moral, por tudo que eu passei. Não é fácil também você ter que ficar ligando toda hora para Manaus, ligação inter-urmana, ficar recebendo ligação de madrugada dele, inventando desculpas, mensagens, enganações e mentiras. O dano moral, com certeza, para mim, está caracterizado. O programa chega ao fim, mas se você perdeu alguma coisa, pode assistir de novo nos horários alternativos durante a semana ou no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho